MÚSICA 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 Graças a Deus a galera de Juazeiro abraça o trabalho do Matheus Torres. 140 anos é muita história, viu? É muita batalha, é muita vitória para o povo de Juazeiro. MÚSICA MÚSICA Eu sou de Petrolina, mas o coração também é um pezinho dentro de Juazeiro, né? Terra da Ivete Sangalo maravilhosa. 140 anos de história, de muita cultura. Com certeza pra mim é um orgulho muito grande, quero agradecer Juazeiro e parabenizar demais pelos 140 anos. Eu também quero agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer a toda a galera daqui de Juazeiro. Cara, quero dizer, estou muito feliz, bastante ansioso pra ver no que é que vai dar. Não vou mentir que estou um pouco nervoso por conta de ser Bahia, um novo estado, então é uma nova história. MÚSICA 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 Está aqui em Juazeiro hoje, pra mim é uma honra fazer parte do aniversário dessa cidade que eu amo tanto, que eu tenho tantas histórias lindas pra contar. Então, estou muito feliz, né? Me sinto natural dessa terra. Então, pra mim é uma honra diferente do que estar em outro lugar. MÚSICA 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 MÚSICA